Música Oi gente, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal! E se você gostou do que viu aí na abertura desse vídeo, já deixa o seu like. E se ainda não é inscrito, aproveite para fazer isso agora para a gente não perder o contato. Após se inscrever, vá lá e ative um sininho que vai estar ao lado da palavra inscrito para que você possa receber os vídeos novos aqui do canal. E o tutorial de hoje vai estar ensinando um artesanato bem legal com reciclagem de garrafa pet. Aqui no canal tem vários trabalhinhos feitos com garrafa pet. Olha só! Música E se você gostou de algum deles, é só clicar no link que eu já deixei aqui embaixo no bloco de informações. Eu vou estar ensinando para vocês como fazer um vaso ou um cachepô, tanto faz, onde você vai estar podendo aí utilizar a sua criatividade e estar aí decorando a sua casa, a sua festa, presenteando ou obtendo algum lucro. Então anote aí os materiais e vem comigo que eu te mostro como se faz. Vocês vão precisar de uma garrafa pet, uma lixa, pode ser lixa de madeira, um ferro de solda, uma caneta permanente e tintas bem coloridas. Ah! E um pincel. A gente vai começar cortando a garrafa pet bem aqui em cima. Vamos pegar a lixa? Eu vou usar só um pedacinho. Essa lixa vai servir para você lixar toda a sua peça e não precisar usar o primer. E ficou assim, ó, toda branquinha, bem áspera. Passa um paninho para tirar o pó e ela está pronta para você trabalhar, para você pintar. Eu fiz uns desenhos numa para mostrar para vocês, olha só. Essa eu fiz assim. Agora eu vou fazer uma junto com vocês, pegando o molde de uma borboleta. Eu peguei uma borboleta na tela do computador, na internet, e desenhei num papel, cortei. E agora eu estou colocando por dentro da garrafa e usando aquela canetinha para fazer o risco, né, ao redor dessa borboleta. Eu vou colocar em toda a volta. Fiz também umas folhinhas na parte de baixo. Eu vou pegar o ferro de solda e, olha, gente, cuidado. Só segure na parte preta, tá? Porque todo o resto é bem quente. Pode queimar a sua mão. Muito cuidado. E você vai fazer assim, olha. Você vai passar o ferro bem devagar, deixando a parte do meio sem cortar. A borboleta a gente faz toda a volta e deixa a parte do meio sem cortar. Para poder ficar assim, olha, abertinho, viu? Eu fiz uns furinhos, fiz uns outros desenhos embaixo para enfeitar um pouco mais. Olha só. A outra era essa aqui. Olha como ficou bem caprichada. Agora eu vou usar o branco na garrafa toda. Não vou usar a parte de baixo porque eu vou passar o marrom. Vou passar um marrom rústico na base. Eu pintei tudo com esponjinha, tá, gente? Olha, uma esponjinha assim de louça mesmo. Essa parte macia. Porque aí não fica arriscado. Você dá umas batidinhas assim e fica bem legal. Agora eu vou usar esse azul turquesa para começar a pintar a borboleta. Eu vou pintar essas aqui de azul. Vou pintar as outras de magenta. Eu adoro essa cor, gente. E vou pintar as folhinhas de verde. Peguei um verde pistache que eu tinha aqui em casa. Aí ficou bem destacado. E fiz mais uns detalhes em preto, branco. Aí vai dar a sua criatividade. Olha que coisa mais fofa, gente. Olha, você pode deixar assim sem pintar. Passa uma acetona para tirar as marcas da canetinha azul, tá? E aí você pode também pintar com aquela tinta verniz vitral. Também fica bem bacana. E esse é o vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Me conte aqui embaixo o que você achou. Se teve alguma dúvida. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para ajudar na divulgação. Se você já reproduziu alguns dos trabalhos aqui do canal, manda para mim. Vai me seguir. As minhas redes sociais estão todas aqui. E os beijos de hoje vão para Arthur Lacerda, Adriana Maria, Luiz Iviana, Lu Fernandes, Dicas da Lala e da Alice, Maria Aparecida, Yasmin Ellen, etc, etc e tal. Grande beijo. Espero te ver no próximo vídeo. Tchau.